Hoje ela me mandou mensagem querendo brotar mais tarde, brotar pra se envolver Brota pra fuder, mas me passaram o fio que os alemão tão subindo E o chicote vai estralar, a Glock vai cantar De ponta a ponta o conexão capixaba que manda porra E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou Hoje ela me manda mensagem querendo brotar mais tarde Brota pra se envolver, brota pra fuder Mas me passaram o fio, que os alemão tão subindo E o chicote vai estralar, a glock vai cantar E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou Sentou, 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 sentou E a bala voou, e logo após ela brotou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou E a bala voou, e logo após ela brotou e sentou